Música Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Havendo um quórum regimental sob a proteção de Deus, damos início à presença de sessão ordinária Peço aos senhores vereadores e senhoras vereadores que colocam a presença no tablet Convido o vereador Pastor Elézer para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada Boa noite Sr. Presidente, Marcos Gasparetto, Primeira Secretária, Professora Cris Vicente Nobres Pares, público que nos acompanha aqui da nossa galeria, nossos trabalhos dessa noite Aos nossos funcionários A pessoa do Marcelo Que não perde uma sessão camarária Sempre está nos acompanhando aqui da agricultura Mando um abraço para ele Cumprimento toda a nossa população que também acompanha os nossos trabalhos Através da TV Câmara No portal Mais Tupã É regimental, farei uma leitura bíblica nos salmos de número 27 Que diz assim O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei? Palavra do Senhor Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 21 de 11 de 2023 Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Convide para o primeiro fórum municipal de debate Sobre acolhimento institucional e atenção humanizada A ser realizada na manhã de terça-feira, 28 de novembro de 2023 Da Companhia de Enseñamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp Informações sobre Prestações de Serviço E da Empresa Eixo Concessionária de Rodovias Resposta à moção de autoria dos vereadores Renato Frenzina Delmoury e Eduardo Alexandre Sanches Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras Não há, seu presidente Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito Prefeito de Caminho à Casa, projeto de lei complementar 24-203 Dispõe sobre a criação de seis cargos de provimento efetivo De professor de ensino fundamental Cria o Departamento de Controle de Central de Alimentos E a gratificação de função de confiança estrutural De diretor de Departamento de Controle de Central de Alimentos Extingue o setor e a gratificação de função de confiança estrutural De chefe de setor de cozinha piloto Da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes E da outras providências Projeto de lei complementar 25-203 Defende e disciplina a concessão de bônus Pecuniário Rosimar Aparecida Serdan Rufo No exercício de 2023 Ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Tupã E da outras providências Projeto de lei 77-223 Alterna a redação dos artigos 2º, 4º, caput Do parágrafo 1º Artigo 3º Inclui parágrafo único no artigo 6º Da lei local 5.133 de 2023 Que regulamenta a disponibilização de auxílio Transporte universitário no município de Tupã E da outras providências E projeto de lei 78-223 Autoriza a abertura de crédito adicional especial De 210 mil reais Para o cumprimento do piso salarial nacional Dos profissionais de enfermagem Da Prefeitura Municipal de Tupã E do Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde Com recursos repassados pelo Ministério De Estado da Saúde Suplementando dotações orçamentárias Do Fundo Municipal de Saúde E da outras providências Os expedientes serão encaminhados Às comissões competentes De acordo com o ato da mesa 20 barra 2021 A leitura das indicações de número 499 a 507 de 2023 Será dispensada Sendo as mesmas encaminhadas a autoridades competentes Dispensada a leitura das indicações Solicita ao secretário que informe se há inscritos para a tribuna livre O presidente da ONG Arte Vindas de Tupã Sr. Milton Faria Solicitou-os da tribuna livre Para que a senhora Tereza Vicente Possa falar sobre a participação das lideranças comunitárias Nas lutas sociais e conselhos de políticas públicas em Tupã A senhora Tereza Vicente Vossa Excelência se expõe de 10 minutos para o uso da palavra Tereza Não veio Não havendo mais inscritos para o pronunciamento da tribuna livre Solicita ao secretário que proceda a leitura das moções Apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras De autoria do vereador Antônio Alves de Souza A moção 185-2023 manifesta congratulações ao pastor Benjamin William Keidan Que completou 55 anos de consagração de ministério pastoral Em discussão a moção número 155-2023 De autoria do vereador Antônio Alves de Souza Ninguém querendo discutir colocamos em votação E os que forem favorável permaneça como estão Aprovado por todos Moção 187-223 manifesta congratulações Pelos 100 anos da Fazenda Palma Situada no distrito de Varpa Um emblemático cenário histórico Que desempenhou função crucial Na formação da comunidade de Varpa E na preservação da rica cultura E tradição religiosa lenta A autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto E Eduardo Akira Edamitsu Em discussão a moção número 157-2023 De autoria do vereador Isael Veloso da Silva Neto E Eduardo Akira Edamitsu Ninguém querendo discutir colocamos em votação E os que forem favorável permaneça como estão Aprovado por todos De iniciativa do vereador Augusto Fresner da Torres Moção 188-223 manifesta apoio Aos servidores da coordenadoria de defesa agropecuária de São Paulo Em discussão a moção número 188-2023 De autoria do vereador Augusto Fresner da Torres Questão de ordem, senhor presidente Ah sim, obrigado Senhor presidente, gostaria de consultar ao autor Para que a gente possa subscrever Uma vez que a coordenadoria de defesa agropecuária É uma base muito importante da agricultura do estado Eu mesmo pude fazer estágio Nessa instituição do estado Quando eu fazia faculdade, fiz uma prova E eu sei o quão os funcionários, os servidores desse setor Têm o zelo pela agricultura do nosso país Principalmente pelo nosso estado E a gente sabe do desempenho deles E a gente precisa valorizar esses servidores Gostaria que todos os vereadores e vereadoras subscrevessem Está aberto para todos, tá? Quem quiser subscrever, por favor Tutu, por favor Continua em discussão a moção número 188-2023 De autoria do vereador Augusto Fresner da Torres Ninguém querendo discutir, colocamos em votação E os que forem favorável, permaneça como estão Aprovado por todos Moção 189-2023 manifesta com gratulações A loja de conveniência Formosa Express Pela excelência nos serviços prestados à população tupainse Desenvolvimento consideravelmente à economia local Sendo referência em Tupã e região Nesse segmento comercial Autoria do vereador Antônio Alves de Souza Em discussão, moção número 189-2023 De autoria do vereador Antônio Alves de Souza Ninguém querendo discutir, colocamos em votação E os que forem favorável, permaneça como estão Aprovado por todos Solicita ao secretário que proceda a leitura das moções de pesar Apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras Não há, seu presidente Dando sequência a esta sessão ordinária Solicita ao secretário que informe se há requerimentos para deliberação Há requerimentos para deliberação Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra Aos senhores vereadores e senhoras vereadoras inscritos Solicita ao secretário que chame o primeiro vereador inscrito Primeiro vereador inscrito, vereador Charlles dos Passos Sanches Com a palavra, vereador Charlles Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra Senhor presidente, nobres membros da mesa Vereadores, vereadoras A população que nos acompanha aqui na galeria Também os artistas aqui da nossa cidade E quem também nos acompanha pela TV Câmara, pela internet Nosso boa noite Senhor presidente, primeiramente gostaria de agradecer a presença dos artistas Que compõem aqui o nosso projeto Quinta com Arte Programa Quinta com Arte Que esse ano completou dez anos de criação Um programa que é muito importante para o desenvolvimento da cultura E também para o desenvolvimento do artesanato, do turismo E que vem sempre fazendo muito sucesso Inclusive com a sua criação em 2014 O então prefeito Manuel Gaspar Ganhou o prêmio de prefeito empreendedor com a criação desse projeto cultural E que vem se mantendo graças ao trabalho Dessa pleia de artistas que nós temos aqui no nosso município Então muito obrigado pela presença de todos vocês Eles estão aqui, eu sei, para acompanhar a votação do projeto de lei 71-2023 de minha autoria Que cria o programa de preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural Aqui da cidade de Itupã O qual nós vamos discutir em sua votação Aproveitando, eu quero fazer o convite No próximo dia 30 de novembro Aqui na Praça do Estádio Das 18h às 20h Teremos mais uma edição do programa Quinta com Arte Teremos ali, além da nossa tradicional feira de artesanato Também o bailão do CCI O trenzinho da alegria Os amigos do passinho estarão se apresentando no palco Teremos a presença da boneca serena Muitas atrações culturais Praça de alimentação É um projeto, excelências Que tem trazido muita alegria para a nossa população Que é um lugar onde a população pode usufruir de momentos de alegria De descontração com a sua família, com os amigos Então fica o convite Quinta-feira, a partir das 18h ali na Praça do Estádio 30 de novembro, mais uma edição do programa Quinta com Arte Outro assunto, senhor presidente Eu quero agradecer o funcionário André Cozzini Da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Que me acompanhou ao Distrito de Universo Pra gente dar uma olhadinha naquela praça A Praça Central lá do Distrito Fiz uma indicação na noite de hoje Pra que a Prefeitura pudesse dar uma atenção especial Pra aquela praça Está chegando o período natalino E a ornamentação natalina está sendo colocada em todas as praças E lá em Universo também A população me convidou para dar uma olhadinha na praça Que está um pouco suja, tem brinquedos quebrados, balanço Inclusive de madeira com pregos expostos Tem muito lixo ainda ali de folhas Montes de folhas, plantas mortas Então a população solicitou Que a Secretaria de Meio Ambiente pudesse fazer uma limpeza Antes de colocar a ornamentação Pra que a praça, além de ficar bonita, também fique limpa Ela já foi roçada, mas O resultado da poda e da roçada não foi recolhido E aí eu chamei Tentei entrar em contato com o secretário Marcos Pinheiro Parece-me que ele estava em Lua de Mel Aí eu conversei com o André Cozzini Que esteve lá em Universo E que se prontificou nessa semana a fazer uma limpeza Falei com o Valentim Biges, secretário de obras Pra que ele pudesse fazer uma manutenção preventiva Pra evitar que alguma criança possa se ferir ali na praça E ambos me posicionaram favoravelmente E a gente espera que realmente seja atendido Pra que as festividades, não só do Natal Mas também as quermessas Que costumam ser feitas ali pela população Possa ser feita num ambiente agradável Num ambiente limpo, bonito E que possa receber as famílias ali do distrito Então, mais uma vez, eu quero agradecer A Secretaria de Meio Ambiente Na pessoa do André Cozzini Que me acompanhou até o Distrito de Universo E eu fiz a indicação, senhor presidente Para que fizesse uma revitalização completa naquela praça Que está precisando, ela é muito antiga E o nosso distrito também merece Que os olhos da administração sejam voltados também Para os seus interesses Era só, senhor presidente Muito obrigado, volto a palavra Solicita ao secretário que chame o próximo vereador escrito Vereador Antônio Alves de Souza Com a palavra o vereador Ribeirão Vossa excelência expõe de cinco minutos para uso da palavra Senhor presidente, senhores vereadores População que nos dá a honra da presença Seja muito bem-vinda a essa casa População que nos assiste pela TV Câmara Nosso muito boa noite Senhor presidente Eu quero, no dia de hoje Fazer um elogio a um secretário da feitura Secretário esse que foi indicado pelo nosso partido progressista Que é o secretário de desenvolvimento econômico, Paulo Nocila Nós temos feito um trabalho em conjunto Para buscar emprego para Tupan E o resultado está aparecendo Nós conseguimos agora assinatura para abertura do frigorífico Que vai dar mais de 100 emprego para iniciar E nós temos aí Acho que é de conhecimento de quase todos os tupanenses Nós temos uma carência muito grande de hotel em Tupan Muito grande E nós iniciamos um trabalho conjunto Com um grande empresário da região Para instalar em Tupan Um hotel E que faça um complexo empresarial Inclusive fiz indicação no dia de hoje Convidando oficialmente o empresário Dizendo que a prefeitura não vai lhe dar um terreno Mas ela vai lhe dar isenção De acordo com a nossa lei Que ela vai lhe dar a terraplanagem que necessário for E nós já estamos bem avançados E eu acredito que receberemos em breve aqui Um grande empreendimento em Tupan Um empreendimento que vai mudar A paisagem da rodovia de Tupan Mas foi muito importante a participação do Paulo Ele como contador Que é As visitas que fizemos As reuniões que fizemos A soma de esforço Político-técnico E nós temos certeza absoluta Que vai ser muito bem sucedido Até porque as negociações já estão muito avançadas E tenho certeza Que o que virá para Tupan Vai ser um orgulho Para toda a nossa população Um complexo empresarial Um hotel Um... Vai ter várias atividades Eu não quero adiantar Até porque Conforme eu disse Eu vim aqui principalmente Para parabenizar o trabalho do Paulo Lucila Que está pronto Paulo, vamos em tal lugar Vamos embora Pega o carro e vamos atrás Paulo, vamos fazer tal reunião Ele vai Aliás Acredito que todos os vereadores que eu tenho procurado Ele está pronto para atender Não é ao vereador Ribeirão Não é verdade Eu e a Claudia somos um progressista Mas ele atende a todos E o objetivo é fazer aquilo que é a função dele O desenvolvimento de Tupan Então foi uma... Paulo é meu amigo de muitos anos Há mais de 30 anos Que eu já tinha certeza da sua capacidade Mas ele tem tido Ele tem sido assim Foi uma surpresa muito positiva Da disponibilidade A vontade de fazer E por isso eu tenho que deixar registrados os anais dessa casa Porque as coisas acontecem E alguém tem que saber de onde saiu Por que que aconteceu E isso é o que nós estamos fazendo Essa questão do frigorífico Para vocês terem ideia Eu fui numa reunião com ele Não tinha nada a ver com frigorífico Mas um cidadão disse que tinha vontade De fazer um frigorífico em Rio Preto Quer dizer, ele estava comigo Nós apenas mudamos o destino Em vez de Rio Preto e Tupan Esse já está Ele terá 60 dias para começar a obra Então esse aí já é um fato concreto Um frigorífico de bovinos Porque nós já temos um frigorífico de suíno Um frigorífico de um empresário de presidente prudente E nós tivemos Em todas as reuniões Paulo Lucili estava junto Discutindo e mostrando a possibilidade A viabilidade Que Tupan é uma cidade ordeira Que Tupan é uma cidade segura Que Tupan é uma cidade que dá incentivo Que nós temos uma lei de incentivo E nós temos certeza absoluta Que esse resultado vai refletir no comércio Vai resistir Vai repercutir em toda a nossa população Porque onde tem mais emprego É mais oportunidade É mais gente ganhando É mais gente gastando Eu não vou mencionar Quem é o empresário que está vindo ainda Porque é lógico que as coisas Especulação é ruim Eu apenas quero aqui registrar Que nós estamos em andamento Com um grande projeto Que Tupan vai ganhar muito E vai dar uma mudada Na nossa fachada Que Tupan precisa Tupan é uma cidade muito boa Mas todos nós sabemos Que em volta da rodovia Nós temos deixado muito a desejar Você passa em outra cidade Cheio de prédio E Tupan Infelizmente Ao longo do tempo Não conseguimos pular a rodovia Porque a cidade que não pula a rodovia Dificilmente cresce Como precisa Nós crescemos tudo Por um lado só Agora Nós estamos nesse momento Preocupado É na geração de emprego E renda para a nossa população Estamos aqui no dia 8 Para registrar Que quando você encontra Um técnico Um trabalhador Que quer ir atrás É o que está acontecendo A gente tem que exaltar Então se qualquer vereador Falar Paulinho Eu tenho um negócio para fazer Que é bom para a cidade Pode ser onde for Pode ser São Paulo Nós já trouxemos aí Na gestão dele O Desenvolve São Paulo Para oferecer dinheiro Para os empresários tupanenses Juros subsidiados pelo Estado Tenho alguns processos Já em andamento Mas agora Nós estamos aí Às vésperas de receber Um grande empreendimento em Tupan E eu tenho orgulho De estar junto Fazendo esse trabalho Com Paulo Lucili Tenho certeza Que é de interesse De toda essa casa Por isso Eu quero deixar registrado Paulo Muito obrigado E obrigado Caio Prefeito Que tem dado A retaguarda Que nós precisamos A gente senta com o Caio Estamos fazendo Vai que eu estou aqui Então vamos usar a lei Vamos fazer Então é a soma Legislativo Executivo Através do secretário E do prefeito Temos certeza Que teremos grandes novidades E muito em breve Não é coisa Para muito tempo não As coisas estão bem avançadas Já fizemos diversas reuniões Eu tenho certeza absoluta Que vai ser uma grande surpresa Para os moradores de Tupan Uma coisa diferente Grande De um porte De muitos empregos E que vai embelezar A nossa região Muito obrigado Sr. Presidente Solicito ao secretário Que chame o próximo Vereador escrito Vereadora Cláudia Aparecida da Silva Com a palavra Vereadora Claudinha Vossa Excelência Dispõe de 5 minutos Para o uso da palavra Boa noite Sr. Presidente Membros da mesa Vereadora Vereadores Público de casa Ao nosso convidado Ao povo Da Quinta com Arte Que eu também adoro Quinta com Arte Sempre estou lá Deixei de ir Por conta da Covid Mas Claudinha Sempre está na Quinta com Arte Dançando um forrozinho O senhor mesmo Sempre me viu lá Dançando um forrozinho É bom demais Fala a verdade É uma delícia Gente O que eu quero pedir Para vocês hoje É o seguinte São para os moradores Tem vereadores Que inauguraram as praças Estão todas lindas Graças a nós Vereadores Ao prefeito também Só que está acontecendo Assim umas coisas desagradáveis Estão maltratando As nossas praças Estão jogando O cachorro morto Na praça Estão jogando Lixo na praça Então eu peço Para a população Que mora ali Na redondeza Das praças Para cuidarem Porque a praça É de vocês É tão gostoso Chegar no final de semana Você pegar o seu filho Vamos ali Meu amor Dar uma voltinha Na praça Encontrar a praça Limpa Organizada É muito bom Eu tenho uma moradora Na Santa Adélia A Rose Que ela pega a mangueira Da casa dela Leva até na praça A goa As plantas Lava a praça Lava os bancos Isso é lindo Até quero pedir Para o Valentim Para ele fazer uma torneira Ali bem em frente A praça Ali na casa da Rose Porque eu não quero Que ela fique usando A água da casa dela Então assim Por favor População Cuidem das suas praças Porque é de vocês Nós vereadores Fizemos com muito amor E carinho Para a população Para vocês cuidarem Para chegar A uma familiar Final de semana Olha Que praça linda Que você tem Aqui para a sua casa Isso é muito gostoso Para nós vereadores Então vamos cuidar Não vamos maltratar não Tem sujeira Coloca no saco Liga no meio ambiente Não sabe o telefone Liga para a Claudinha Liga para o outro vereador Pede para vir buscar Mas vamos fazer de tudo Para deixar a praça organizada Porque todo mundo reclamava Que as praças Estavam um lixo Umas porcarias Agora que as praças Estão ficando bonitas Que nós vereadores Estamos conseguindo Deixar as praças bonitas A população não está colaborando Então agora Para a praça ficar bonita Depende também da população Depende das redondezas ali De onde mora a população De perto das praças Então cada praça que estiver ali Vamos cuidar Porque é para vocês Devolvo a palavra ao senhor presidente Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito Seu presidente Até o presente momento Não há mais inscritos Não havendo mais vereadores inscritos De carros é encerrado o expediente Iniciamos a ordem do dia Solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta Primeiro Seu presidente Seu presidente Questão de... Oi Eu gostaria Tem alguns vereadores da minha bancada Que gostaria de discutir Um dos projetos que está na pauta E eu solicito A suspensão Por até 15 minutos Cadê o... Preciso do outro líder Pessoalmente O líder do outro bloco está pedindo uma suspensão de 15 minutos Você... De acordo De acordo? É regimental? A sessão está suspensa por 15 minutos A sessão está reaberta Solicita ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes da pauta Primeiro projeto constante na pauta De autoria do vereador Charles dos Passos Projeto de lei 71-223 Institui o programa permanente de proteção e conservação do patrimônio cultural imaterial Da instância turística de Itupã Em primeira discussão Projeto de lei número 71-2023 De autoria do vereador Charles dos Passos Sanches Ninguém querendo discutir Pela discussão Pela discussão Vereador Charles Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra O senhor presidente Questão de ordem Questão de ordem Eu gostaria de ceder mais 5 minutos Para que o vereador possa concluir o seu pensamento É regimental? Vossa Excelência tem mais 10 minutos Charles Senhor presidente Como eu já fiz as saudações de praxe Eu vou direto ao assunto Falar sobre o projeto 71-2023 Que institui o programa permanente De proteção e conservação ao patrimônio cultural imaterial Da instância turística de Itupã Senhor presidente Antes de tudo Deixa eu agradecer O nobre presidente do Conselho de Cultura Tarcísio Vieira Que está aqui com a gente Acompanhando essa votação Inclusive Mais uma vez Agradecer a todos os artistas aqui presentes Que vieram acompanhar a votação desse projeto Que é muito importante Para a cultura Para a preservação da cultura Do nosso município Estamos vendo Que o Hotel Tamoios Está em vias De fechar as suas portas E encerrar as suas atividades O Hotel Tamoios Que tem uma tradição gigante aqui na nossa cidade É um exemplo De que um patrimônio imaterial Precisa ser preservado E com isso E com isso precisa de incentivos Para poder continuar O seu trabalho Mas não é só um edifício Que agrega em si Valor cultural Também manifestações artísticas Obras de arte Sítios arqueológicos Igrejas Ações culturais Rituais religiosos Como O Terço De Santo Antônio Que acontece Há mais de 115 anos Ali no distrito de Varpa Ele veio de fora Mas permaneceu na família Sendo realizado Pelo Sr. Antônio e família São ações Desse naipe Sr. Presidente Que esse programa Visa ajudar Visa preservar Valorizar Porque valorizar Sr. Presidente As ações culturais A cultura O patrimônio histórico E cultural Do nosso município É também valorizar E preservar A identidade Que molda A pessoa Então Quando a gente Preserva obra de arte Um patrimônio Móvel Um sítio arqueológico Uma manifestação cultural Nós estamos preservando A identidade Do povo E essa identidade É que carrega em si A perpetuação Do conhecimento E é com ela Que a gente molda O ser humano E o ser humano Se torna cada vez melhor Eu falo sempre Que eu Trabalho com a cultura Porque entendo Que a cultura É um poderoso instrumento De transformação Do ser humano Não é só Transformação Pessoal Mas sim Também econômica De valoração A gente se torna Pessoas mais sensíveis E logo A gente se preocupa Com o próximo A gente se instrui mais Logo Com mais conhecimento A gente sabe Dos nossos deveres Mas também conhece Os nossos direitos E assim A gente pode cobrar Com mais propriedade Todos os nossos amigos Que estão aqui São artistas Uns começaram ontem Mas uns Estão na estrada Há 40, 50 anos Trabalhando Com a sua atividade Artística e cultural Esse programa Senhor presidente Não visa Realizar o tombamento Do bem De forma alguma É apenas Um reconhecimento Uma certificação De que aquele patrimônio cultural De que aquela manifestação Aquela atividade Aquele programa cultural O sítio arqueológico Como o de Varpa Receberá uma certificação Que é um patrimônio Imaterial cultural Do nosso município E para frente Mais para frente Uma lei complementar Que nós já estamos estudando Visa trazer benefícios Que possam agregar Essas atividades Por exemplo Hotel Tamoios Se recebe o certificado De patrimônio imaterial cultural Do município Quem sabe Talvez uma sugestão Que possa receber Uma porcentagem De isenção No seu IPTU É um incentivo Para que aquele bem Permaneça da forma Que ele está Porque a gente está ouvindo Inclusive nos grupos Das redes sociais Que o prédio será demolido E construído um novo prédio No seu lugar E é um prédio histórico E é isso que esse tipo de programa Visa preservar Não vai proibir empresários De comprarem o edifício De demolirem De construírem Mas aquele Que tiver a posse do edifício E quiser preservá-lo Para que ele permaneça Com as suas características históricas Vai receber um benefício Um incentivo Para continuar o seu trabalho Assim também Nas ações culturais Nas manifestações artísticas Esse programa visa Transferir para esse bem cultural Essa certificação de patrimônio imaterial Da nossa cidade Teremos os livros Onde será feito o registro Para que nunca mais se perca Não sei se vossas excelências sabem Mas o subsecretário de cultura Ao tomar posse No ano de 2021 Encontrou No ano de 2022 Encontrou A subsecretaria de cultura Sem nenhum tipo de arquivo Nós não temos arquivo Nós não temos memória E esse programa visa Inclusive Preservar a documentação O registro histórico Do nosso município E isso É de extrema importância Porque é um povo Que não conhece o seu passado Não vive De forma plena O presente E não terá um futuro promissor Por isso que eu acredito Que a cultura Transforma E ela é muito importante Então Esse projeto de lei Senhor presidente Institui o programa permanente De proteção e conservação Do patrimônio imaterial Que vai conhecer Identificar Para a promoção Para a promoção De uma rede de parceiros Que possam contribuir Para a realização dos objetivos Apoiar e fomentar A salvaguarda O tratamento O acesso Aos acervos documentais E etnográficos Apoiar a realização De estudos e pesquisas Relacionados Ao tema do patrimônio histórico E cultural E desenvolver programas De educação patrimonial Visando A valorização E a difusão Do patrimônio De natureza material Por isso Senhor presidente Eu quis discutir Convidei os artistas De Itupã Para acompanhar A nossa discussão E a votação Desse programa Que é Um primeiro passo De uma rede Que nós queremos criar Para preservar Fomentar E incentivar Não só a preservação Mas também A produção cultural Em nosso município A cultura Tem uma linda história Na nossa cidade E a gente não pode deixar Que tudo o que foi feito Para trás Seja esquecido Então nós vamos fazer Questão de registrar Inclusive Já conversei Com vossa excelência Para que a gente Ative O nosso museu virtual Aqui na Câmara De Itupã Por meio De um projeto De resolução Que é da minha autoria Também Para a gente também Colocar no legislativo No portal do legislativo Uma ferramenta A mais Para arrecadar Informações Da nossa história E da cultura Do nosso município Por isso Senhor presidente Nobres vereadores Peço voto favorável A esse projeto Importante Que como eu disse Dá o primeiro passo A ativação De um programa Importante De preservação Da história Da memória E da cultura Que é a raiz Do nosso povo A identidade Do povo tupanhense Por isso eu peço O voto favorável A todas Vossas excelências Era só Senhor presidente Muito obrigado Continua em discussão Projeto de lei Número 71 Barra 2023 De autoridade Do vereador Charles dos Passos Sanches Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por todos Projeto de lei 72 223 De autoridade Do prefeito municipal Altera os artigos Segundo e sexto Da lei local 5.120 De 2022 Para fixar Em 500 reais O valor pecuniário Da gratificação Paga a título De prolabone A policiais militares Empenhados Na fiscalização E policiamento de trânsito E tráfego No município de Tupã E da outras providências Em primeira discussão O projeto tem em número 72 Barra 2023 De autoria Do prefeito municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por todos Pela discussão Senhor presidente Pela discussão Claudinha Por favor Não Tem que ir Por favor Na tribuna Mas por favor A Claudinha vai falar Depois o senhor pode falar Sapuninha Senhor presidente Por favor É regimental Linha Não precisa se inscrever Não Linha Pode ir É regimental Vossa excelência Dispõe de 5 minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Senhor secretário Senhores vereadores Senhores vereadoras Nossos amigos Presentes Quinta com arte Assessores Imprensa E telespectador Da TV Cama TV do povo Senhor presidente Gostaria de falar um pouquinho Sobre o meu projeto de lei Que vai ser votado Essa noite Número 72 2023 Que fala do Prolabore A gratificação Dos policiais Então gostaria que A Rô passasse O vídeo Para Ficar mais Transparente Por trás de uma farda Existem verdadeiros heróis Homens e mulheres De coragem Que merecem toda A valorização E reconhecimento Todo ser humano Quando recebe Uma valorização Como pessoa Uma dignidade humana Ele se sente mais feliz Porque ele está vendo Que ele está sendo Bem recebido E acolhido Pela autoridade Honrar esses heróis Vai além do dever É um privilégio Que nos enche de orgulho Que a Polícia Militar de Tupã Nos dá um verdadeiro orgulho Toda a força policial Hoje Nossa admiração Transcende as palavras E temos a satisfação De retribuir Através de gestos e atos O nosso compromisso Com a segurança pública Tudo que é a favor da polícia Eu gosto de votar a favor De fazer alguma coisa Para a polícia Porque essa é a vocação Minha Desde criança É um privilégio Para nós Expressar através de ações O profundo agradecimento Que nutrimos Por aqueles que fazem Da nossa segurança Uma realidade E nós estamos aí Tendo um aumento De 66% De 300 para 500 reais A partir de 1º de janeiro Com certeza Merecimento De toda a nossa Força policial E quando essa valorização Acontece Partindo do chefe Do executivo local Do prefeito Caio Eu só tenho que agradecer A forma como nos receberam Vou confessar aqui Que já tentei fazer O prolabore Em outros mandatos De outros prefeitos Mas nunca tive êxito Agora no prefeito O prefeito Caioca Eu consegui ter esse êxito E eu tenho que agradecer De coração mesmo O nosso prefeito Caioca Que foi o único prefeito Até hoje Sensibilizar Para instituir Se prolabore Para a polícia militar Para nós Investir na segurança Pública Não é apenas um gasto Mas um investimento Vital É a garantia De que cada conquista Em cada setor Repousa Sobre a fundação Sólida Da ordem E da proteção Mas a gente sabe Que nós precisamos De uma cidade segura Para garantir A tranquilidade E o cidadão de bem Poder viver E trabalhar Aí Foi passado o vídeo Então deu para ter uma ideia Do que é o prolabore A gratificação Para os policiais militares E nesse momento Eu quero reiterar A minha admiração E meus votos de confiança Na polícia militar E eu confio Nos valores E nos ideais Desta estimada corporação São homens e mulheres Que eu aprendi a confiar E também a respeitar São policiais Visualistas E de grandes ideais Eu quero parabenizar Os policiais militares Pela dedicação E a sensibilidade De cumprir sua missão De proteger E servir A nossa sociedade Eu costumo dizer Que quando a gente anda Na cidade Talvez à noite Uma rua meio escura Com um pouco de medo Quando avistamos Uma viatura Um policial fardado A segurança A sensação de segurança imediata Nesse momento Qual bandido Ousará Tentar contra nós E quer dizer também Que o trabalho Que a polícia militar Vem desenvolvendo Na nossa cidade E com a ajuda De todos nós Tupaense Com certeza Vamos diminuir Cada vez mais A criminalidade Na nossa cidade E eu quero agradecer O nosso prefeito Caiaó Que o nosso vice-prefeito Renan Pantelli Porque o ano passado Iniciamos um projeto Do ProLabore E graças a Deus Esse projeto Se tornou realidade Eu destinei toda a minha emenda Na totalidade Para que fosse pago ProLabore Para os policiais militares E esse ano Também tornei Tornei destinar Toda a minha emenda Total Para que O prefeito Fizesse o reajuste Do ProLabore Para os policiais militares Que saiu de 300 reais Agora Para 500 reais A partir de janeiro de 2024 Cada policial Vai receber 500 reais De ProLabore De gratificação Só um momentinho Oi Você precisa de quanto tempo Seu vereador Ninha Para continuar Ou o senhor está terminando Bom, cinco minutos É regimental Vossa excelência Põe de cinco minutos Então Eu também quero Dizer que Eu quero parabenizar o Caio Agradecer o Renan Pontele Quero agradecer E parabenizar o Capitão Vander O Tenente Botarelli E toda a força policial Que vem trabalhando 24 horas por dia Para atender As necessidades As expectativas E os anseios da população E eu quero dizer Vale destacar Seu presidente É Que é muito importante dizer Que eu Eu tenho um filho Que é policial Sargento Torres Ele é o primeiro sargento Da Polícia Militar Aqui em Tupã Só que ele Ele não recebe O ProLabore Aqui em Tupã Porque ele é comandante Da cidade de Arco-Íris Então portanto Ele não recebe O ProLabore de Tupã Ele recebe Da nossa Vizinha cidade De Arco-Íris Então para ficar claro E É isso aí Eu quero agradecer E todos os vereadores Todas as vereadoras Por votar favorável Esse projeto Porque Os policiais É É É investir na segurança É investir em pessoas Porque é a segurança A pessoa está dormindo O bandido Quer entrar na casa De madrugada A polícia militar Passa na frente O bandido Disfarça E sai da miúda Nesse momento Nesse momento A nossa família Foi protegida Pela força policial Então Estamos investindo Em pessoas Em gente Então é muito importante Ficar claro Né E eu quero agradecer E todos os vereadores Vereadoras Toda a população Aqui presente E que vão continuar Trabalhando e colaborando Para o crescimento E desenvolvimento Da nossa querida Distância turística De Tupã E que Deus Dê a cada um de nós O merecido sucesso Muito obrigado Pela votação Dos senhores e senhoras E que Deus abençoe A todos nós Eu quero dizer também Senhor presidente Que esse Prolabor É muito merecido É muito merecido Porque A nossa cidade Tupã É uma das mais Cidades mais seguras Do estado de São Paulo Então por isso Que é merecido Essa Se prolabora Os policiais Nobre vereador Você me cede Uma parte Por favor Sim Eu queria Parabenizar Pelo excelente trabalho Que você fez Em relação A esse Prolabor Em relação A polícia Que faz um excelente trabalho Para a nossa cidade E eu sei o quanto Você lutou Para esse Que esse Prolabor Acontecesse Na nossa cidade O ano passado Foi acho 150 reais E agora Você conseguiu 300 reais Agora é 500 reais Então parabéns Pelo seu trabalho Que você vem Fazendo aqui Na nossa cidade Em relação A esse Prolabor Aqui Junto aos Policiais Da nossa cidade Muito obrigado Volto a palavra Devolvo a palavra Seu presidente Pela discussão Vereador Ribeirão Vossa excelência Põe de 5 minutos Para o uso Da palavra Mais uma vez Seu presidente População Eu quero Parabenizar O vereador Ninha E quero esclarecer Para a população Como é que funciona Isso daí Cada vereador Tem direito A uma emenda Parlamentar 50% Para a saúde 50% Para obras Ou qualquer outro Investimento Eu quero Dizer que o Ninha Muito preocupado Sempre esteve Com a polícia militar Que nós já tivemos Aqui 90 Hoje tem 45 Porque o estado De São Paulo Além de pagar mal Diminui cada vez Mais os policiais Por exemplo Tupã é uma cidade Bastante segura De fato Nós estamos Entre as mais seguras Entre as 10 do estado Em vez de reforçar Isso não é esse Governador É vários governadores Que vem fazendo isso Em vez de reforçar Onde está ruim Eles tiram de onde está bom E mandam para onde está ruim Significa dizer Que era para nós termos Ainda Uma segurança Melhor ainda Mas a preocupação Do Ninha Porque o estado De São Paulo Apesar de ser o estado Mais desenvolvido Que tem mais arrecadação Não é o salário Maior do Brasil Maior é de Brasília Que é quase o dobro De São Paulo Para um policial Que enfrenta No dia a dia Risco de vida Risco da família Volta e meia Assassinado Vários policiais Por bandidos E o Ninha Preocupado Em dar uma condição Melhor de salário Um estímulo Para que isso Que o policial Não queira ir embora De Tupã Ele está destinando 50% da emenda Que ele tem direito Aos policiais de Tupã Que faz um belo trabalho Um trabalho formidável Comandado pelo capitão Wander Nós temos aqui O testemunho Da qualidade Do nosso trabalho Da polícia em Tupã Então parabéns Ninha De você Ter essa preocupação Porque o dinheiro Um bônus Uma gratificação Dá estímulo Então se outra cidade Oferece 200 E nós temos 500 O policial não vai querer Embora de Tupã E nossos policiais Já conhecem a nossa cidade Conhecem todo o segmento E é muito importante A sua atitude De dar esse recurso Que você poderia Reformar uma praça Com esse dinheiro Você poderia mandar Asfaltar Um Três quarteirões Quatro quarteirões Com esse dinheiro E você está investindo Nas pessoas Que cuidam Da segurança Dos nossos cidadãos Que moram em Tupã Então parabéns a você Parabéns ao prefeito De compartilhar Dessa parceria contigo Porque aqui nessa casa Vários vereadores Todos têm emenda Cada um escolhe Um segmento Então eu por exemplo Dei emenda minha Para o Servida Que cuida Dos alcoólatras Do pessoal Dependente químicos Porque é um trabalho Maravilhoso Mas o Ninha Está preocupado Com a segurança De todos os tupães Então parabéns Ninha E foi muito merecido R$ 500 R$ 500 a mais Por mês No salário De cada policial Que trabalha em Tupã Se ele trabalhasse Em bastos Não receberia isso Não sei quanto bastos Dá de incentivo Porque tem cidades Que não dá nenhum incentivo Então você está de parabéns Em preocupar Não só com os policiais Preocupar com eles Mas que eles preocupam Com a segurança Do nosso povo Parabéns Ninha Continua em discussão Projeto de lei Número 72 Barra 2023 De autoria Do prefeito municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Projeto de lei 73 223 Autoria Do prefeito municipal Autoriza A abertura de crédito Adicional especial De R$ 59.017 E R$ 76 Centalmos Para o cumprimento Do piso salarial Nacional Dos profissionais Da enfermagem Da Prefeitura Municipal De Tupã E do Consólio Regional Intermunicipal De saúde CRIS Com recursos Repassados Pelo Ministério De Estado Da Saúde E da outras providências Em primeira discussão O projeto Lei nº 72 Barra 2023 De autoria Do prefeito municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Projeto de lei 74 2023 De autoria Do vereador Antônio Brito Dispõe Sob a proibição De manter animais Acorrentados No âmbito Do município de Tupã E da outras providências Questão de ordem Senhor presidente Questão de ordem Brito Eu gostaria de solicitar A suspensão Desse projeto Por até duas sessões É regimental O projeto Nº 74 Barra 2023 Está suspenso Por até duas sessões Projeto De lei 75 223 Autoria Do prefeito municipal Autoriza A abertura De crédito Adicional especial De 200 mil reais Para incremento Temporário Ao custeio Do serviço De atenção primária A saúde Com recursos Repassados Pelo ministério De estado Da saúde Em face De emenda Parlamentar Formalizada Pelo deputado Federal Guilherme Mucci E da outras providências Em primeira discussão Projeto Lei nº 75 Barra 2023 Pela discussão Vereador Ribeirão Vossa silência Expõe de cinco minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Não posso deixar de registrar Meu grande amigo Ex-deputado Guilherme Mucci Que antes de sair Destinou esse dinheiro Para a nossa cidade Ele Era presidente Estadual do partido Não foi mais candidato Mas deixou registrado Em Brasília A destinação De 200 mil reais Para ser investido Na saúde Quero aqui dizer Que tem um pedido Do vereador Dudo Servifesta Que muito preocupado Ali na região Da Santa Rita Naquela região Da zona sul Pediu que Esse dinheiro Fosse investido Para fazer Adequações Naquele posto Que é a legião E do Nós Conforme o entendimento Eu, você e o prefeito Dinheiro Vem do nosso partido Mas será muito bem servido Naquela população E tenho certeza absoluta Que vai atender Porque o local Que você apresentou Mais do que justo Está com problema Até de notificação Do Ministério Público Para melhorar Aquelas As acomodações Para a população Mas eu quero Deixar registrado Que o Guilherme Mucci Que já mandou Muito dinheiro Para Tupan Não é mais deputado E está chegando Dinheiro dele Até hoje E nós somos Muito agradecidos Pela parceria Que tivemos E temos Porque ele Apesar de eu ser deputado Apoiou O deputado Maurício Neves Que foi eleito Com o apoio dele Com o meu apoio Que vai continuar Mandando dinheiro Para a nossa cidade Então muito obrigado Senhor presidente Vereador Você cede uma parte Para mim? Pois não Eu queria só agradecer Ao senhor Por ter destinado Essa verba Para lá Igual o deputado Tinha mandado Para o senhor E você mandou Lá para a zona sul Onde está precisando O posto de saúde Igual a gente discutiu E eu falei Que precisava fazer Mesmo Umas adequações Eu só queria agradecer Ao senhor E ao deputado Também por ter mandado Essa verba Muito obrigado Ficamos felizes Porque você Oriundo da zona sul Conhece todo mundo Sabe as necessidades E zona sul Pertence ao nosso município E a verba Será muito bem usada Parabéns Continua em discussão O projeto De número 75 barra 2023 De autoria Do prefeito Municipal Ninguém querendo Discutir Colocamos em votação E os que forem Favorável Permaneça Como estão Aprovado Por todos Projeto De lei 76 2023 De autoria Do prefeito Municipal Autoriza A abertura De crédito Adicional Especial De 100 mil Reais Para atendimento Integral E descentralizado No sul São Paulo De corrente De transferências Voluntárias Para financiamento De ações E serviços Para assistência Integral A saúde Da comunidade Com recursos Rebaçados Pela Secretaria De Estado Da Saúde Em face De emenda Parlamentar Do deputado Elinho Zanatta E da outras Providências Em primeira Discussão O projeto Lei nº 76 Barra 2023 De autoria Do prefeito Municipal Ninguém querendo Discutir Colocamos em votação E os que forem Favorável Permaneça Como estão Aprovado Por todos Não havendo Mais expedientes A ser analisado Na ordem No dia Declaro As mesmas Encerradas Iniciamos A explicação Pessoal Solicito Ao secretário Que proceda Do chamado Do primeiro Vereador Escrito Primeiro Vereador Inscrito Vereador Charles Dos Passos Sanches Com a palavra Vereador Charles Vossa Excelência Dispõe de 5 minutos Para o uso Da palavra Eu vou dispensar O uso Da palavra Excelência Tudo bem Obrigado Charles Solicita Ao secretário Que proceda De chamar O próximo Vereador Escrito Não há mais Vereadores Inscritos Senhor Presidente Ninguém mais Querendo Fazer O uso Da palavra Em explicação Pessoal E concluído As votações Dos projetos Que constavam Na pauta Questão de orte Vocês não estão apertando O microfone Se escreve Tenta se escrever Explicação pessoal Aí Paulo Vereador Paulo César Solicita Qual a palavra Vereador Paulo Da farmácia Vossa excelência Dispõe De 5 minutos Para o uso Da palavra Boa noite Senhores vereadores Senhor presidente Nossas vereadoras A todos aqui Da quinta com arte Que estão aqui Presente Todos da TV Câmara Hoje eu só vim Fazer um agradecimento Há mais ou menos Uns 45 dias Eu consegui Uma verba Com a deputada Estadual Dani Alonso Para a reforma Da praça Da Vila Marajoara E hoje O nosso prefeito Caio AOC Foi lá em São Paulo E assinou A autorização Para poder licitar E começar a fazer a obra Por favor Coloca o vídeo Amanhã de muita alegria Começando a semana Aqui no Palácio Dos Bandeirantes Assinamos junto Com o nosso governador Tarcísio de Freitas Um convênio De 250 mil Para a reforma Da praça Da Vila Marajoara Uma emenda Da deputada Estadual Dani Alonso Em parceria Com o nosso grande Amigo e vereador Paulo da Farmácia Que tanto tem batalhado Por esse recurso E juntos A gente vai conseguir Cada vez mais Revitalizar Os espaços públicos Como a gente tem feito Muito obrigado Deputada Dani Vereador Paulo da Farmácia Secretário Cassato E nosso governador Tarcísio de Freitas Então eu vim aqui Então também Agradecer Também o Valentim E a equipe do planejamento Por ter agilizado Os trabalhos Para poder O quanto antes Liberar essa obra E também agradecer O nosso prefeito Porque sem assinatura Do prefeito Não vem nada Então muito obrigado Caia Oc E a todos os envolvidos Muito obrigado Volto a palavra Solicito ao secretário Que proceda A chamada Do próximo vereador Inscrito Não há mais Vereadores inscritos Senhor presidente Ninguém mais Querendo fazer O uso da palavra Em explicação pessoal E concluído As votações Dos projetos Que constavam na pauta E pelo artigo Número 157 Do regimento interno Convocamos Uma sessão Extraordinária A ser realizada Logo após O término desta Para apreciarmos Em segunda discussão O projeto Dei número 71 A 76 De 2023 Louvado seja Nosso senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Louvado seja Nosso senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Havendo um Quórum regimental Sob a proteção De Deus Damos início A presença Exceção Extraordinária Peço que todos Os vereadores Coloquem a presença No tablet Convido O vereador Tutu Para fazer A leitura Do versículo Da Bíblia Sagrada Senhor presidente Marcos Asparetto Professora Cris Primeira secretária Pastor Eliezes Segundo secretário Claudinha Demais vereadores População que nos acompanha Através das galerias População que nos acompanha Através da TV Câmara Através Serviço da População O nosso boa noite Senhor presidente É regimental Eu farei uma citação bíblica No livro de Primeira Pedro Versículo 4 Capítulo 4 Versículos 12 e 13 Amados Não estranhe o fogo Que surge Entre vocês Para prová-los Como se algo estranho Estivesse acontecendo Antes Alegre-se À medida que participam Dos sofrimentos de Cristo Para que também Quando a glória dele For revelada Vocês exultem Com grande alegria Palavra do senhor Solicita ao secretário Que proceda a leitura Dos projetos constantes Da pauta Projeto de lei 71-223 De autoria do vereador Charles dos Passos Institui o programa Permanente de proteção E conservação Do patrimônio cultural Imaterial da instância Turística de Dupan Em segunda discussão Projeto de lei Número 71-2023 De autoria do vereador Charles dos Passos Sanches Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Projeto de lei 72-223 De autoria do prefeito Municipal Altera os artigos Segundo e sexto Da lei local 5.120-2022 Para fixar em 500 reais O valor pecuniário Da gratificação Paga a título De prolabore A policiais militares Empenhados Na fiscalização E policiamento De trânsito E tráfego No município de Dupan E da outras providências Em segunda discussão O projeto de lei Número 72-2023 De autoria do prefeito Municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Projeto de lei 73-223 De autoria do prefeito Municipal Autoriza abertura De crédito Adicional especial De 59 mil 17 reais 17 reais 76 centavos Para o cumprimento Do piso salarial Nacional Dos profissionais De enfermagem Da prefeitura Municipal de Dupan E do consórcio Regional Intermunicipal De saúde CRIS Com recursos repassados Pelo ministério De estado da saúde E da outras providências Em segunda discussão Projeto de lei Número 73-2023 Barra 2023 De autoria do prefeito Municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Projeto de lei 75-2023 De autoria do prefeito De autoria do prefeito municipal Autoriza abertura De crédito Adicional especial De 200 mil reais Para o incremento Temporário Ao custeio Do serviço De atenção primária Saúde Com recursos repassados Pelo ministério Ministério do ministério De estado do ministério De autoria do prefeito De autoriza abertura De crédito adicional especial Prefeito municipal Ninguém querendo discutir Colocamos em votação E os que forem favorável Permaneça como estão Aprovado por todos Concluído as votações Que constavam na pauta Renovamos o nosso Agradecimento a Deus E por sua constante proteção E aos senhores viradores E funcionários Pela colaboração E ao público Por haver prestigiado Os vossos trabalhos Bem como através Da TV Câmara E a internet E damos por encerrado A sessão extraordinária Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que Deus abençoe E ilumine a nossa cidade Boa semana a todos